Música 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Eu vou ser rechando como uma bola Eu nunca me sentiando como uma bola Eu já não recebi minha mãos Eu não te respondi Eu não te senti Eu também não te senti Eu não te senti Eu não te senti Eu não te senti Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 This song was about... A soccer team. It used to be in Hamilton and got thrown out of their league for... Drunk and fighting and when they moved to Saval� it set it down in a little stadium... E aí Vamos lá. 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 e tudo isso não parece muito bom mas não é tão bom mas não é só uma música eu vou só dar um bairro essa música é chamada não, não é? é chamada e tudo isso não é? O que é isso? 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 Aplausos 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Oh! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Thank you! Oh! 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 Oh, oh! Oh, oh! Oh! Amém. 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 Thank you very much. I'd like to say hello to everybody. What is my favourite? Thank you very much. On the guitar... Richard Lindner! Music. On the drums... On the drums... ...and... Uh-uh-uh-uh-weiss! I'd like to hear about the guitar... ...the guitar... ...Roger Loma! ... E no Big Machines em Cora, Giavila! Isso é provavelmente a mais impressionante e mais tristeza que você já ouviu em sua vida. É uma história tão repressiva que nós podemos fazer isso em 15 anos. A última vez que nós fizemos foi depois de que nós fizemos a segunda parte. Eu não posso pensar em algo mais triste do que isso. As for a doença part... A doença part foi tão evidente do que o que era na época. Fas foram ficando escorted. Allergias, penicillin. Feet foram ficando muito bem para os braços. E os shorts, collas foram ficando frio. Então, vamos falar sobre isso. Não é o que é isso. Música 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 Sim, sim. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Amém. Obrigado. 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 Boa noite! Boa noite!